E galera vendo contas e também frutas no meu discord que tá aí na descrição Caso você tenha interesse em comprar alguma fruta ou comprar alguma conta do Blocks Root Já entra no meu discord que tá aí na descrição e também em um comentário fixado Fala galera, estamos aqui com mais um videozão de Blocks Root Galera, nesse vídeo a gente vai estar utilizando todos os códigos do jogo atualizados, beleza? Então já deixa aquele like, se inscreva no canal caso você ainda não se inscreveu E simbora, simbora, vamos dar aquela olhadinha aqui na loja pra ver se tem alguma coisa interessante Temos ainda 1h08min de loja, vamos ver se tem alguma coisa interessante Love, temos também aqui ó, é só tem a Love aqui, uma frutinha lendária né E aliás não é uma fruta tão ruim né E temos aqui também ó, algumas frutinhas que também são muito ruins Mas beleza, vamos que vamos galera, olha só que interessante cara ó Respawnou uma fruta a 1220 e poucos metros, beleza? Ó, só que aqui mais ou menos, eu acho que essa fruta vai estar Eu poderia girar uma fruta a 12 ouro, mas estou sem dinheiro Então vamos pular, ó, vamos lá, se liga só Temos aqui a 1200, eu acho que vai estar nessas ilhas aqui ó Tem 5 ilhas aqui, que são da Big Money Ah, nunca tem 4 aqui, só que lá e 5 Mas beleza, ó, vamos vir aqui pra essa ilha do sorvete Que é sempre a ilha que eu vou E aí vamos ver aqui a distância que vai ficar da fruta, ó Não falei pra vocês que estava aqui cara Por que galera? Porque eu passei muito tempo nesse C3 aqui Indo atrás de frutas, então eu sei mais ou menos onde fica aí Frutas quando ela respawna Mas vamos que vamos Vamos ver aqui agora qual foi a fruta que já spawnou Estamos quase nela Aqui galera, ó, frutinha da Ice, né? Uma das frutas aí mais melhores do jogo, vamos dizer assim Porque ela serve pra muita coisa, pra farm, pra PVP, pra tudo Beleza, mas vamos lá galera, ó Vamos lá, vamos continuando aqui Tamo aqui também na nossa conta do Zezinho, beleza? Ah, do Zezinho não, do Gugu Notifique E se liga, respawnou uma fruta Só que tá bem longe galera Nossa senhora, deve tá lá no céu superior, eu acho, hein? Deve tá lá no céu superior, por quê galera? Porque aqui no C1, as ilhas são muito perto, né? Já que essa ilha tá muito longe, eu acho que vai tá lá no céu superior Deixa eu ver Ih, galera, não tá não, ó Não está, viu? Eu acho que vai tá em alguma ilha, só que bem longe Mas beleza, vamos dar esse giro aqui Ó, vamos ver o que é que veio Veio o Flame, né? Mas ok, ó Primeiro, eu vou fazer o seguinte Eu vou ir aqui Cadê galera? Aqui no céu Ó, nossa Ficou mais longe ainda Meu Deus, não tá lá pra cima Ou seja, tá lá na... Nossa, deve tá lá no Coliseu Ou lá na fonte Eu acho que vai tá lá na fonte Vamos ver galera, onde é que vai tá essa fruta, né? Respawna frutos, às vezes, lá no Coliseu Então eu vou pegar Primeiro eu vou lá no Coliseu Pra ver se realmente tá lá, né? Aqui, ó Ó, não tá Ficou longe também É galera, eu acho que também não vai tá na fonte, tá? Eu acho que vai tá em outro lugar Eu acho que vai tá lá na prisão A prisão tá bem perto, né? Nossa senhora, galera Pra onde é que tá essa fruta, galera? Acho que vai tá na prisão mesmo Opa, que é isso aí, PCzinho? Vamos lá pra prisão, galera, ó Prisão Igi E galera, se liga Me teleportei aqui pra o vulcão E a fruta tá aqui Agora vamos só ver onde é que tá Que eu nunca peguei fruta aqui Nessa ilha Eu quero saber onde é que tá Ah, será que vai tá aqui dentro? Será que vai tá Ah, eita Cadê, galera? Cadê essa fruta? Ó, vai tá pra cá Ah, tá ali, galera, ó Fruta da Rocket Nossa senhora, que azar Mas beleza, galera, ó Continuando Também tem fruta respawnada aqui Aqui vai ser o seguinte Aqui vai ser bem rápido Por quê? Porque eu vou pegar Vou vir aqui Vou girar uma fruta rapidão Beleza Girei Vem uma rumble Já que... Nossa, galera Tive muita sorte Aí, peguei uma fruta A zona lendária muito boa Agora eu vou pegar E vou vir aqui Para a Hydra E não tá aqui não Meu Deus do céu, cara Se não tá na Hydra Tá lá no porto, galera Tá? Vamos ter que ir lá pro porto Rapidão aqui Vamos esperar só o teleporte Aí a gente vai direto lá Para o porto, né? Porque essa fruta Respawnou lá Provavelmente Beleza Então vamos Tá vendo aqui Para o porto Beleza Já tamo aqui Agora é só ir lá pra frente Que a fruta respawnou sempre Eu acho que vai tá ali, ó Eu acho que vai tá ali embaixo, galera Quer ver, ó Ou tá ali embaixo Ou tá lá em cima Mas acredito que vai tá por ali, ó Respawno a fruta ali Às vezes E também... Opa, não tá aqui não, galera Ó Tá nesse lado, cara Não, tá... Ué Ah, vai tá ali, galera Vai tá ali, ó Respawno a fruta ali em cima também, tá? Então vamos ter que subir aqui, ó Beleza? Estamos quase chegando Respawno a fruta bem por aqui Pronto Ali está Já vi ali, ó Frutinha aqui, ó Da fumaça Beleza? Já peguemos E temos a última continha, galera Beleza? Temos aqui uma última continha Que também tem notificador de fruta E também tem bastante belly aí Pra gente tá girando Então vamos girar aqui rapidão Beleza? Veio outra smoke Mas a gente vai vir aqui agora Num navio assombrado E vai tá pegando outra frutinha, beleza? Só bora, ó Subir aqui Vamos entrar aqui GG E a fruta ali Outra fruta do foguete Realmente hoje eu não estou com sorte Mas vamos tá pegando essa frutinha aí É como vocês viram aí Demo muito azar Galera, se liga Os piratas estão invadindo o castelo do mar Cara, eu acabei de voltar aqui pra essa conta, né? Pra tá armazenando essa frutinha E acabou que eu recebi essa notificação aqui Então vamos lá para o castelo do mar Beleza? Deixa eu tá vindo aqui na loja Vamos tá equipando aqui, ó A nossa frutinha aqui, ó Beleza? Já equipamos Agora vamos nos transformar Ativar o hack Ativar o estilo de luta E sim, bora, galera Vamos finalizar isso aqui Essa radizinha pirata rapidão Pra gente tá pegando aí E ganhando Uma frutona braba, tá? Porque a de pirata, galera Dá muita sorte, beleza? E vocês vão ver Vamos tá pegando uma fruta Muito, muito boa Agora vamos ficar aqui de boa Porque ainda tem muito Muito NPCzinho Pra respawnar Só que vai respawnando aos poucos, né? Aqui, ó Beleza? Simbora, galera Simbora Vamos tá finalizando isso aqui O mais rápido possível Pra gente tá ganhando esse prêmio Ó, o NPCzinho ali, ó Respawnou aqui no ar E nem deixei Nem deu tempo dele cair no chão Ó, tem um aqui parado É isso? O jogo bugou Ah, tá Vamos que vamos, galera Ó, tamo quase finalizando isso aqui E simbora Tomara que hoje eu esteja com sorte, né? Simbora, ó Mais um NPCzinho Vamos ver aqui onde é que tem outros Ok Opa Fruta da A Ruber Que é borracha, né, galera? Aí, ó Apagamos aí a frutinha da borracha Beleza Mas vamos lá, galera Continuando aqui, cara É, a gente vai tá fazendo o seguinte agora A gente vai tá utilizando todos os códigos do jogo atualizados Beleza? Então vamos nessa, galera Vamos tá utilizando todos esses códigos, beleza? E o primeiro código é esse daqui, ó Que é o REWARGFUN, tá? Já utiliza esse código aí Você vai tá ganhando 20 minutos, Jackson De XP Boost Próximo código Neutrol Também código de XP Boost, tá? Vamos pro próximo código aí Utilizem aí Kit Underline Reset Que é um código de resetar status, beleza? Vamos pro próximo código Utilizem aí também Sub2Oficial Nubie Código de XP também Vamos pro próximo código Já utilizem aí, galera Esse código que é o Ashiori Outro código de XP Próximo código aí Um código de Título no jogo, beleza? Então, utilizando esse Big News Você vai ter um título no jogo Beleza? Próximo código, galera É esse aqui, ó Blux, tá? Também código de XP Próximo código de dinheiro Tá o primeiro código de dinheiro Que é o Chandler Próximo código aqui, galera Pra vocês É código de XP também Que é o N Underline E o N Underline Pro Próximo código de dinheiro Que é o Food10, beleza? E tem outro código de dinheiro também Que é o Food10, o N Underline Aí você coloca V2, beleza? Esse aqui é o outro código de dinheiro Próximo código aqui É um código de XP Boost, certo? Então já utiliza aí JCWK Próximo código, galera Já utiliza esse código Que é o Kit Gaming, beleza? Um código aí De XP Próximo código aqui É o Magic Boost Outro código aí De XP Boost Vamo que vamo Próximo código de XP Boost StarCodeEU 20 Minutos de XP, beleza? Próximo código, galera Já utiliza aí Straw Rate Mine Outro código de XP Boost Vamo que vamo pro próximo Então já utiliza aí também Sub2 Capitã Maui Também código de XP Boost O próximo código, galera É esse aqui Que é o Sub2 Die Glock Também de XP Próximo código também Sub2 Fair 999 Também código de XP Boost Vamo pro próximo código Já utiliza aí Também de XP Sub2 Gami Robot Underline XP1 Que dá meia hora, tá? Esse código aí Dá meia hora de XP Esse código aqui É um código de Resetar Status Que é o Sub2 Gami Robot Underline Reset1 Tá? Vai tá ganhando ponto de reembolso Estatísticas Próximo código aqui De XP Beleza? Então já utiliza Sub2 Nuber Master 1, 2 e 3 O próximo é de Resetar Status Beleza? Então já utiliza aí Que é o Sub2 1 Click Zero E o próximo código aqui De XP Já utiliza também aí Tantai Gaming E pra finalizar Utiliza esse código Que é o Tigre Ace Beleza? Esses são todos os códigos do jogo Ativos e atualizados até o momento É isso Nós estamos juntos Valeu e até a próxima E fui Tchau Obrigado.